Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo aqui na TV Horizonte. O Atlético empatou com o Corinthians no sábado à noite por 1x1 e segue com o tabu de nunca ter vencido o time paulista no Itaquerão. Vamos aos melhores momentos do jogo. Léo Gomid, o que você achou do jogo? Resultado, o Thiago Largue achou que foi bom. Mas e o desempenho do time? Você achou que foi bom? O Breno, o Thiago Largue está iniciando agora a carreira como treinador e não espero que após jogos como estes, como já havia acontecido, por exemplo, contra o Bahia, contra o próprio Vitória, há uma semana atrás o Thiago já fale publicamente algo que o deixe insatisfeito. Porque eu tenho certeza que ele ficou insatisfeito contra o Corinthians. O Atlético esteve bem aquém do que já apresentou nesse Campeonato Brasileiro. daquele Atlético antes da Copa, com certeza, e do Atlético pós-Copa, o Atlético também já tinha feito apresentações melhores do que fez contra o Corinthians. É um time que em nenhum momento o Atlético pareceu que poderia ganhar o jogo. Está certo que o Corinthians também não deu tantas demonstrações de que poderia vencer o Atlético, exceto nos primeiros minutos. Conseguiu marcar bem a saída de bola do Atlético, chegou com o gol com uma dose de sorte do Pedrinho. Mas depois o Corinthians estava com... Eu trabalhei no jogo sábado, eu falei que tinha quatro reservas. Mas depois alguns setoristas do Corinthians me corrigiram que eram seis. Então eram mais do que eu pensei que tinha de reservas no time do Corinthians. O Corinthians vinha de uma atuação no meio de semana, uma eliminação que pesa. O Osmar Loss está começando agora também. Mas o que eu acho que deve ter preocupado o Thiago Larga é essa questão. Em nenhum momento o Atlético incomodou o Corinthians. E, Paulo, mudanças no time. A gente viu um Adilson com o José Welleson, a gente viu o Luan no meio, como você gosta, caindo pela direita e tal. Mas faltou ambição, né? Parece que o Atlético ali naquele jogo, o Corinthians, como o Léo falou, desfalcado, o Atlético com o time titular e tal. Mas parecia que o Atlético estava satisfeito com o que estava acontecendo. E no final, no último minuto, muita gente, inclusive, questionando isso. No último minuto, o Thiago Larga faz uma substituição, parece para ganhar tempo. Coloca o Terence para ganhar tempo e o jogo acabar logo. Como é que você vê isso? Pois é, isso que a gente tem cobrado aqui, né? Essa tal da atitude aí do time. Não sei se falta alguma comunicação entre diretoria, treinador e elenco. Gente, vocês querem chegar aonde? Aonde que vocês querem chegar? Qual o objetivo de vocês? O Atlético parece que entra em campo. Não quero nem falar da parte técnica. O Atlético tem um time bom, tem qualidade, tem um time, um elenco que pode chegar muito mais do que eles estão querendo. Só que parece que eles entram em campo. Fala, gente, vamos jogar. Se acontecer o empate, tá bom. Se perder, o Thiago Larga vai dar aquelas entrevistas dele que mudou o sistema. É sistema novo, igual o Vídeo Falaque, com dois volantes. É sempre a mesma desculpa, a mesma ladainha. Só que a atitude e cobrança parece que não existe dentro do Atlético, pelo elenco que ele tem. Algumas contratações que foram feitas aí depois da Copa, que todo mundo reclamava. O Atlético contratou cinco e tal. e não tem resposta, não tem cobrança. Eu, com sinceridade, não entendo o que acontece dentro do Atlético, cara. É uma coisa que a gente não absorve, entendeu? Porque você não vê uma... Por exemplo, se o Atlético fosse um time que lutasse muito dentro do campo, igual você vê o Grêmio lutar, o próprio Internacional. Porra, vamos, não sei o quê. Não, o Atlético mantém um jogo frio, um jogo sem emoção, um jogo em que ele procura segurar resultado. Então, eu acho que o Atlético não quer chegar. A visão que a gente tem, quem chega de fora, é que o Atlético não quer chegar em lugar nenhum. E, Vinícius, olhando o resultado, que eu vi muito torcedor falando isso, mas empatou com o Corinthians fora, um a um, é um resultado bom, e lá em São Paulo ele venceu o Corinthians. Mas na circunstância toda do jogo, o desgaste do Corinthians, desfalcado, igual o Léo falou, a moral baixa, ok, era aniversário do Corinthians, a torcida foi. Mas, mesmo assim, faltou algo mais para o Atlético. É, concordo com você, Breno. O resultado em si não é tão ruim, empatar com o Corinthians mesmo, com os desfalques. É, não dá para falar que é um resultado ruim, mas o contexto do Atlético no campeonato, por ter perdido pontos para Vasco, para a vitória, isso deixava o Atlético numa situação em que teria que partir um pouquinho para cima do Corinthians. O Atlético concorda, foi muito apático ao longo do jogo, parecia que estava satisfeito com o empate, e eu acho que o Atlético até evoluiu defensivamente. Gostei da postura do Adilson ao lado do Zé Welleson, os dois jogadores que mais desarmaram na partida, achei que esse foi um lado positivo. Mas o Thiago Larga ainda continua com o mesmo desafio, que é encontrar o equilíbrio. Se antes o Atlético estava muito exposto defensivamente, agora o Atlético está pobre na criação. E aí continua com esse mesmo desafio, o Cazares foi mal na partida, o Thiará também não esteve bem. Então o Atlético pouco criou, os dois goleiros pouco trabalharam, o Vitor praticamente não fez nenhuma defesa, o Walter do Corinthians praticamente também não fez nenhuma defesa. O outro lance que o Atlético conseguiu criar foi aquela cabeçada na trave do Ricardo Oliveira, que foi a única bola que ele recebeu durante o jogo todo. Pouco. É, nós vamos, já que o Paulo falou onde o Atlético ia chegar, daqui a pouco nós vamos ouvir o Thiago Larga falando sobre isso. Mas antes, uma dica para você que procura um tratamento dentário de qualidade com bom custo-benefício. Sorrisos apresenta Sorriso de Cinema. A água aqui não era muito boa, os meus dentes foram ficando quebrados e bem manchados. Eu nunca sorria, fugia das fotos, tinha muita vergonha. Mas um dia eu resolvi, tomei uma atitude, transformei o meu sorriso. Eu vivi uma experiência sorrisos. E meu sorriso está do jeito que eu sempre sonhei. Mude sua vida no Programa Nacional de Estética Odontológica, na Sorrisos. Então, pessoal, se vocês precisam de tratamento dentário, procure a Clínica Sorriso mais próxima da sua casa e faça um orçamento sem compromisso. Está aí na tela o telefone e as várias unidades da Clínica Sorrisos. E o Paulo Roberto perguntou aqui aonde o Atlético quer chegar. O que está jogando assim? Qual é o objetivo do Atlético? Tiago Lá, que falou sobre o jogo de sábado. E depois a gente falou sobre... A gente tem que valorizar porque não perdemos o jogo e o Corinthians é um concorrente direto para uma vaga da Libertadores. Então, pensando que um ponto fora de casa é uma coisa positiva nesse aspecto, que o adversário também não sobe, isso é válido. Não foi bem o jogo que a gente esperava. A gente esperava principalmente um primeiro tempo melhor, com um pouco mais de festividade. mas a gente tentou uma forma nova de jogar, colocamos um sistema novo. A equipe sentiu, estranhou isso. Faz parte de um processo, uma mudança, uma tentativa que a gente fez. E seguimos, seguimos valorizando e vamos trabalhar agora para a gente vencer o próximo jogo que é em casa, os dois próximos jogos em casa, fazer valor o fator casa na sequência do campeonato. Pois é, Léo Gomid, o Thiago Lago nós vamos separar e no último bloco nós vamos mostrar, Paulo. Ele fala do objetivo do Atlético do Campeonato Brasileiro. No último bloco nós vamos mostrar. Mas, Léo, o objetivo agora do Atlético, nessa semana, é obrigação agora, então, vencer os dois jogos em casa. Você tem aí São Paulo e Atlético Paraná, não tem outra saída se quer realmente almejar alguma coisa no campeonato, né? É, Breno, mas, para mim, o Atlético pode até vencer, né? Corinthians, perdão, o São Paulo e o Atlético Paranaense. Mas, pelo que os dois times apresentam até aqui na competição, um é líder, não precisa falar muito, né? O Atlético Paranaense tem 18 pontos conquistados, né? Depois da queda do Fernando Diniz, né? E quando o Thiago Nunes assumiu o time, com um jogo a menos, ou seja, o Atlético Paranaense pode chegar até a 21 pontos pós-copa, né? O Atlético tem 12, né? Hoje é uma diferença de 7 pontos, né? No aproveitamento dos dois times. E o Atlético Paranaense vem jogando bem. Assistiu o jogo ontem contra o Bahia. É um bom time, bem ajustado. O São Paulo vai ter alguns desfalques. Eu acho que, pelo estilo de jogo, o Atlético até encontre mais dificuldades contra o Atlético Paranaense do que contra o São Paulo. Agora, Paulo, o Atlético vai estar desfalcado. Não vai ter o Thiará. O Elias não jogou esse último jogo, vai cumprir mais um de suspensão. O Thiará ontem não foi bem, mas faz falta, né? Ele bem faz falta. É, se ele jogar bem, esse último jogo ele não jogou bem, né? E é óbvio, o Atlético tem jogadores ali para suprir. Mas é preciso que esses jogadores mostrem alguma coisa. Deve ir de Tomás Andrade, porque ele treinou semana passada. É, então está na hora, gente. Vocês querem oportunidade. Está aí a oportunidade. O treinador tem que chegar para o meu filho. Olha aí, oportunidade agora. Contra o São Paulo, o líder entra e arrebenta. Entendeu? É isso que tem que mostrar para os caras, entendeu? Porque a gente fica falando aqui, ah, questionamento tático. Ah, vai jogar com o Tomás pela esquerda. Ele não joga no meio. O Luan que não joga aqui, mas pode jogar ali melhor. Às vezes não é isso, cara. Eu acho que falta, entendeu? Você chegar para o cara e falar, meu amigo, acorda. Vamos agora ou não é mais. Entendeu? Está passando tempo demais para o Atlético reagir dentro do campeonato. Ou é agora ou não é. Ou esses jogadores que ele trouxe também, manda tudo embora. Então, fim do ano. Já que os caras não jogam. Vamos ouvir a opinião. O Paulo está bravo. Vamos ver como é que estão os torcedores do Atlético aí, Ana. Estão bem irritados, como já era de se esperar, né? O Rodrigo do Barreiro comentou aqui que é uma vergonha. O Galo não conseguir ganhar do time todo desfalcado do Corinthians. O Marques. Estou indignado com a atuação do Galo contra o Corinthians. Sem sete titulares e não teve espírito nenhum de tentar ganhar o jogo. Jogadores sem alma e descompromissados. Uma vergonha só o campeonato brasileiro em disputa. E a torcida, mais uma vez, nem vai ver o título. Fora Largue. Hércules. O sentimento do torcedor do Galo é de tristeza. Diretor é incompetente. Jogadores sem espírito de vitória. O Antônio Batista queria saber se o Thiago Largue deve entrar com o Tomás Andrade no lugar do Tchará. Mas já foi comentado aqui. Então, o Fernando pede para você, Paulinho, comentar o que ele falou aqui. Ele falou que o Thiago Largue precisa se explicar, que ele é o comandante do time e que tem que assumir essa responsabilidade. Que ele não merece treinar o Galo. O que você acha, Paulinho? É difícil, né, a situação. Primeira oportunidade do Thiago e tal. Eu até gosto dele tecnicamente e tal. Mas eu não sei. O Atlético tem alguma coisa aí que a gente não consegue captar. Porque eu não sei se tem uma distância dele com diretoria. Se ele não tem essa, sabe, essa maturidade para assumir um comando desse. Tecnicamente ele é bom. Mas eu acho que falta uma cobrança maior. Eu acho que falta o presidente vir e dar uma cobrança maior. Precisa alguma coisa acontecer. Porque se não ficar nessa mesmice, o Atlético vai chegar a fim do ano lutando pela Sul-Americana. O que você ia falar, Léo? O que você está querendo falar aí? Ô, Breno, o Atlético, desde o reinício do Brasileiro, né, depois da Copa, ele não conseguiu ainda repetir escalações, né? Em alguns momentos por lesão, suspensão. Em outros momentos por opção mesmo do Thiago Largue. Que tinha feito aqueles quatro jogos, por exemplo, com o Natan de titular, que não justificava também a permanência dele no time. Um dos pontos que eu acho que até entra um pouco no que o Paulo estava falando, que é nessa parte aí de gestão, de saber como que está a relação. Porque, por exemplo, o Luan entrou naquele jogo contra o Botafogo, aí ele fez o gol, aí falou que não tinha reconhecimento, tal. Virou titular. Aí não jogou bem contra o Vitória, né? No segundo tempo entrou contra o Vitória, na verdade, né? Que foi depois do jogo contra o Botafogo. Não foi bem. Aí ele virou titular agora contra o Corinthians. O João jogou bem. Então eu acho que também são outros pontos que alguém vai no microfone, fala e não sei se por algum receio ele coloca o cara no time. E aí eu não sei como que isso fica internamente, entendeu? Porque se você for ver por mérito mesmo, ele vai ter que mudar o time toda hora. Porque o time não deu liga ainda depois da Copa do Mundo. Vamos falar mais sobre isso aí, pegar esse gancho aí. Vamos falar sobre isso no quarto bloco, no último bloco do programa. Mas agora, pessoal, uma dica pra você. Procura um óculos aí de grau, uma lente de contato, um óculos moderno, com um bom, bonito, com preço baixo. Pra lado especial, ótica escala. Confira aí. Se você está à procura de um óculos bonito, com qualidade, um bom custo-benefício, você tem que ir à ótica escala. Lá eles trabalham com todas as marcas de lentes multifocais e monofocais. E você encontra óculos Ray-Ban Solar original, a partir de R$ 299,00, dividido em até 10 vezes no cartão. Falou em óculos. Ótica escala, qualidade e preço baixo pra você. Endereço e telefone na tela. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o empate do Cruzeiro ontem. Então sai daí.